Bom dia, amados! Hoje, 2 de fevereiro, a grande festa da apresentação do Senhor no Templo de Jerusalém. Nos colocamos diante do Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Lembrando, daqui a pouco, 8 da manhã, aqui do altar, da capela, no colo de Jesus e de Maria. Amém.